Aqui é praça Tiradentes, sempre os eternos trabalhos de revitalização do valor duvidoso. Aqui é o que deve ter sido o piso em algum momento do passado. A patedral ali atrás e, como sempre, a mania das calçadas esclarei. É bom sim, em vez de calçadas históricas, que o pessoal se preocupasse mais com calçadas transitáveis. Mas, de qualquer forma, esse é um lugar interessante. E, conforme o prefeito vai mudando, sempre souber desculpa de revitalização, mudando radicalmente a imagem. É uma praça que já foi bastante, já foi muito mais bonita do que talvez seja hoje. Vamos dizer, essa é a impressão que eu tenho. E aí E aí E aí E aí E aí